Música Música Quero te dar o seu lar Música Pode aplaudir o dia Música 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 Deixa eu aproveitar o som dessa canção e rezar com você Cure a tua cabeça de novo Feche os teus olhos Põe a mão no teu coração E deixe o Padre rezar por você O que você quer pedir pra Jesus Cristo hoje? Peça Peça aquilo que você deseja Que aconteça com você hoje Pode ficar nessa canção mesmo Este Jesus de Nazaré Este mesmo Jesus No qual a sua fama se espalhou por todo o mundo Este mesmo Jesus Que há dois mil anos atrás Derramou seu sangue precioso na cruz Pra nos salvar Este mesmo Jesus Que curou, que libertou Que perdoou os pecados, que salvou Ele quer fazer isso comigo e com você hoje Peça Então no silêncio do teu coração Vai orando e vai pedindo Aquilo que você deseja Que aconteça com você hoje E agora Você pode ter E seu nome era Jesus de Nazaré Sua voz se espalhou em todos os dias O fenômeno João de Ferreira E seu nome era Jesus de Nazaré